Música De todo o sistema carcerário, esse pavilhão é o mais odiado. Música Moro na terceira do H, uma galeria apenas para travestis, homossexuais e seus companheiros. Música Nós somos oprimidas dentro do sistema carcerário. É impossível pegar um cara e botar aqui o cara todo rebocado e pintado. Que nem em relação aos caras que moram no H, que são bichos. O cara com batom e tal, aí eu estou ali com a minha esposa, com meus filhos, aí passa aquele cara todo se rebolando. Fica um troço estranho, né? Música Quando a gente não tinha galeria, a terceira do H ainda, as travestis eram violentadas toda hora, todo dia. Elas eram tipo assim, uma troca de moeda, né? Ah, tu tem relação sexual com fulano? Ou elas eram vendidas? É, vendidas por um produto, alguma coisa. Hoje eu carrego comigo aqui, ó, as marcas do que eles me arrastavam lá no banheiro, ó. Música Música Aqui é o resto de tudo. Para eles é o resto de tudo. É quem não presta, é os duques, é os putos. Se as pessoas não acreditam que o inferno existe, o inferno é aqui na cadeia. Música 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 Música